A isso é rapaziada que acompanha o trabalho é Emerson Bras, a nova metra do ar Banjão bonitão pra você comprar na minha loja virtual Esse aqui não é meu, a gente vende também Esse aqui é o banjo... Não, 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 não tem O primeiro é o primeiro jogador de futebol aqui, ó E aí, olha aí Esse aqui, esse banjo aqui é Dô Daí, mas tem na minha loja virtual também, ó O verde, da Rosine, beleza? Tira o som aqui pra rapaziada Esse aqui você pode comprar na loja virtual pra ganhar até 12 vezes o cartão. Segura aí, segura aí, ó. Tem o outro do Prey aqui também. Rosine também, certo? Hoje é só comerciar na Rosine, rapaz. Aqui, ó. Da Rosine também, esse aqui é outro modelo, ó. Caixa mais fininha. Também tem na loja virtual. Entra lá. Do João também é Rosine, né, João? É. Do João é igual do Prey, tá vendo, ó? Hoje tá tudo rosinhado. Hoje tudo Rosine aqui, rapaziada. Tudo na Rosine aqui, ó. Beleza, tem mais, tem mais? Tem, toca o meu aqui, rapaz. Toca um canhoto sem corda ali. Do Vinicius, enfim, ou não, Vinicius, ó. Um canhoto sem corda aqui, o Hermes vai tocar nele agora. O dele também é da Rosine, esse aqui também é da Rosine, aqui, ó. Do Mazinho, que tem essa captação aqui, ó. Inclusive... Beleza? Vamos tirar o somzinho aqui, ó. Esse aqui, ó. E quem quiser comprar 12 mil no caixão, né, Mazinho? Opa! Esse aqui também, ó. Esse aí não tá venda, tá vendo esse aí, Emerson? Esse aqui não tá venda, mas tem na loja virtual também. Esse aqui, ó. Do Ademir Fogaça, esse é do meu parceiro, meu irmão. Né? Deu de presente pra gente tá divulgando o trabalho dele aí, ó. Da Rosine também. Esse aqui tem na loja virtual também, ó. O Fogaça falou pra não vender, mas o Braza... Não vai vender não. Esse aí vai... Será, Emerson? Esse aqui não pode vender. Esse aqui é de coisa pra pendurar na parede, esse aqui, rapaz. Pendurar na parede, não é não? O daí? É, mas não vai vender mesmo não, Emerson. Não, esse aqui não vende não, rapaz. Esse aqui... Quem quiser comprar tem na loja virtual também, mas tem a assinatura aqui, ó. Com essa captação também. É, modelo Ademir Fogaça aqui, ó. Beleza? Zero bala aqui, ó. Se liga no som aí pro rapaz que ele tá comprando também. Som grave legal também. É isso aí, rapaziada. Valeu, valeu. Falou.